Você está curtindo o DJ Show em Pedras da Cidade, DJ Cleitinho Brau, detonando as pedras mais dançantes do planeta. Comando DJ Cleitinho Brau, detonando as pedras mais dançantes do planeta. Comando DJ Cleitinho Brau, detonando as pedras mais dançantes do planeta. Você está curtindo o DJ Show em Pedras da Cidade, DJ Cleitinho Brau, detonando as pedras mais dançantes do planeta. Comando DJ Cleitinho Brau, detonando as pedras mais dançantes do planeta. Comando DJ Cleitinho Brau, detonando as pedras mais dançantes do planeta. Você está curtindo o DJ Show em Pedras da Cidade, DJ Cleitinho Brau, detonando as pedras mais dançantes do planeta. Comando DJ Cleitinho Brau, detonando as pedras mais dançantes do planeta. Comando DJ Cleitinho Brau, detonando as pedras mais dançantes do planeta. Comando DJ Cleitinho Brau, detonando as pedras mais dançantes do planeta. Comando DJ Cleitinho Brau, detonando as pedras mais dançantes do planeta. Comando DJ Cleitinho Brau, detonando as pedras mais dançantes do planeta. Comando DJ Cleitinho Brau, detonando as pedras mais dançantes do planeta. Comando DJ Cleitinho Brau, detonando as pedras mais dançantes do planeta. Comando DJ Cleitinho Brau, detonando as pedras mais dançantes do planeta. Comando DJ Cleitinho Brau, detonando as pedras mais dançantes do planeta. Comando DJ Clint Novel Detonando as pedras mais dançantes do planeta Comando DJ Clint Novel Detonando as pedras mais dançantes do planeta Quando you say goodbye Quando you say goodbye